Mano, é o que nós achou aqui na praia? Caralho Tartaruga Venceu o resto mortal Caralho, mano Minha cabeça, mano Primeira cabeça da bichinha Aí, ó, o pescoço aqui, ó Sério, é romero, né? As patinhas, ó lá, a pata comeu E é recente, ó Que o casco ainda tá mole Ai, pô Tá batendo no negócio aqui Ai, teu coração tá batendo ainda, mano, o bagulho É recente, o casco ainda tá mole